Nossa, é o verdadeiro caos, Rodrigo. Que isso? Que isso? Acho que o velhinho já tá quase acabando. Nossa, agora foi, Luiz. O urso policiar. Olá, 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 olá. Ih, peraí, Rodrigo enroscou a gente. Olá, 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 sapecas do Rodrigo Games. Oi, olá. Hoje o Rodrigo está aqui com quem? Com esse viadinho simpático que o Rodrigo gosta do Dear Simulator. Então deixa o seu like aí pro Rodrigo, porque senão esse coala vai aparecer aí na sua casa. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Sabia, Rodrigo, que quem não ativa o sininho não fica por dentro das novidades. E sapeca que é sapeca, ativa o sininho e deixa o like. Rodrigo, eu tô sabendo que você tem uma super novidade que você quer mostrar pros sapecas. Então vai contando aí pra gente o que que tá acontecendo aqui, que eu quero saber. Se a gente vinha aqui em F jogar... Não, mas peraí, onde você foi primeiro, Rodrigo? Vamos mostrar tudo direitinho aí. Foi aqui, ó. Ah, nesse lugar aqui do lado dos jogos ali. Se você tiver os jogos, né, os jogos, você pode... Você sempre spawna aqui, né, no jogo, né? Sim, sim. Você sempre spawna aqui. Sim. Então você pode vir pra cá, olha. Ah, do lado dessas maquininhas tem esse negócio aí. Aí você chegou nesse Paranauê. Daí? E tem aí, ovelícia. Ah, 99 ovelícias. 99 ovelícias. Urso policiar. 50. É o máximo que dá. É o máximo que dá de tudo isso. Ah, beleza. Então tá. E o que que você vai fazer? Agora, gente, a gente vai dar uma... Se armar um pouco. Eu não sabia disso, mas tem armas aqui, ó. Ah. O plano da delegacia. Uhul! Me enreda todo mundo que já viu essa cena, então... Uhul! Eu nunca vi um viado... Ô, meu Deus do céu, que arrastou o carro. Arrastei o carro. Tá, Rodrigo. Então agora você vai fazer o quê? Confusão. É isso que você faz nesse lugar aqui? Sim. É isso que você tá aprontando aqui. Vai pegar fogo aí, hein? Vai pegar fogo que é perigoso. Bora, bora, bora. Ah. Beleza. Você com seu pequeno pescocinho, eu tô até na dúvida. Se isso é um viado ou uma girafa, né? Porque eu nunca vi um pescoço tão grande assim, né? Eu nunca vi. Tá, gente. Tá, beleza. A gente cabe aqui. Ó o peixe lá, né? Que lindo. Ó o avião. Comenta avião aí, gente. Comenta avião. Se você chegou até aqui, comenta avião, que o Rodrigo vai dar uns corações aí pra quem comentar. Avião. Vai, viado. Com fio. Ui. Auí. Ui. Vai, 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 vai. Auí. E agora? Auí. Ai, meu Deus. Eu não pego o pescoço aqui. Ui, pegou. Ah, beleza. E uma arma gigante. Que se torna aqui pequena, né? Porque não dá pra gente... É, pois é. Todas as armas que estão em cima, elas são gigantes. Aí depois lá embaixo, a hora fica pequenininha, né? A hora que você equipa... Olha lá o Dumbo. Auí, Dumbo. Cadê o Dumbo? O Dumbo tá voando por ali, ó. Eu quero fazer uma vida que tá com o Dumbo. Tá, não. Eu quero que você consiga fazer o caos que você tá prometendo. Porque você prometeu, você tem que cumprir. Cadê o lugar do caos? O lugar do caos? Cadê... É pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Pra lá, pra lá, pra cá. Eita, caiu. Coitadinho. Ai, meu Deus. Derrubou ele. Já matou ele? Caiu. Caiu. Mata, mata. Mata, né? Já tá aí mesmo. Olha lá, o bimbo de cor. Caiu, dura, no chão. Tá, beleza. Então vai. Faz o caos aí que eu tô esperando. A gente vai destruir tudo. Piu, 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 piu. Nossa, o seu barulho de arma é ótimo. Piu, 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 piu. Parece um pintinho. Piu, 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 piu. Mas eu vi, mulher, piu, piu, piu. Beleza. Ovelícias. 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 Cadê vocês? Eita, mas tem uma quantidade aí exagerada de ovelícias. Botei 99. 99 ovelícias. Eu quero ver. Como você quer juntar tudo? Eu não quero matar nenhuma ovelícia. Então não mata. É ovelícia vindo de todos os lados. Ai, que coitado do cavalinho. Tá, só foge das ovelícias. Vai. Ah, ui. Ui. Você tem que fugir das ovelícias. Gente, eu vou matar esse peixe porque eu tenho medo de eu acertar ele a qualquer hora e ele se intrometeu. Ah, entendi. Nossa, rápido. 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 Eu aprendi o que tem que fazer pra matar ele. Você tem que acertar na boca dele. Ai, lá. Ai, lá. Agora quem que é? Quem que é? O urso policiar. 50 urso policiar. 50 urso policiar. 99 ovelícias. Tá, peraí, mãe. Qual é a chance disso dar certo? Zero, né? Zero. Zero. Se você chegou até aqui nesse vídeo, escreve aí. Zero chances. Zero chances, né? É. Zero chances. Cadê, cadê, cadê? Ah, ah. Cadê o quê? Aqui. Aqui, ó. Cara, o impressionante é que os carros passam por cima da água também, né? Eu adoro isso também. Ah. Equipa logo. Se eu ficar assim, mãe, eu não vou sofrer dano. Não? Eu posso atropelar, vou ver isso que eu mato ela. Ah, mas você não ia matar elas, ia? Você não ia reunir todo mundo? É, mãe, então. Não deu certo. Os policiais voltaram pelo nosso trabalho, né? Ah, entendi. Os policiais são mais fortes, né? Cara, e eles são muito bravos. O poelho, mãe. O poelho vai ser a pior coisa, ó. Porque o poelho tem aquela arma laser dele. Mas os poelhos são só 20. Só? Só. Não é só, mãe. Só 20 poelhinhos. Só. Poelhinhos. Se eu fosse como tu. Vai, Rodrigo. Gente, gente. Pode, meu, seu policial. Ah, já começou os poelhos lá. Nossa! Vamos tentar matar os poelhos. É muito louco. Mas você... Minha vida, minha vida. Eu ia falar. Você fica de carro, que aí o poelho não te mata. Oba, se eu tentar atropelar o poelho, pode dar um de dano em mim. Tá bom. Tem que atropelar ele sem parar e não sair do carro pra você não tomar dano. Fazer o quê? Faz parte. Aqui, ó. É muito raio laser de poelho. Nossa! É o verdadeiro caos, Rodrigo. Que isso? O que é isso? Isso é o ovelhinho. Acho que o ovelhinho já tá quase acabando. Nossa! Agora o poelho e o urso policial. Deixa eu dar um zoom aqui, gente. Só pra ver. Ah, ó. Tem pouco o ovelhinho. É. Quem? Que vai vir agora? O cachorro. O cachorro. Ele só tem um cachorro. Não tem como dar o cachorro. Mas também, olha isso. Tá parecendo um formigueiro. Um formigueiro. Olha o nosso. Poelhos! Ai! Nossa! Eles te acham até aí no meio. Vocês te acham em todos os lugares. Ah! Eu tô tentando matar o poelho. Toma o poelho. Gente, eu tô tentando matar o poelho. Mas se esses dois polares saíssem da frente, ele é muito bom. É. Só que você tem que atirar um pouquinho. Ó, um pouquinho que você sai do carro, você já perde muita vida. Muita vida mesmo. Então, você tem que tomar muito cuidado. Sim, tem que tomar muito cuidado. Eu tô tentando matar o poelho primeiro, porque ele tem essa arma laser. É, porque matando eles fica mais fácil. Eu posso ficar fora do carro, né? É, porque eles atirem de longe. Nossa, é muito laser. Ó, já tem mais dano. É muito poelho. Se eu fosse você, eu ia tentando atropelar o poelho. É melhor devagar e sempre do que, né? Ó, tem um poelho quase morrendo aqui. Nossa. Tem um poelho quase morrendo. A vida dele tá lá. O problema é enxergar ele aí no meio desse pouquinho de carro, né? Feito um pouquinho. Pô, esses outros carros passando em cima do coelho devia dar dano nele também. É que eles foram dançados. Vai, passa. Passa em cima do poelho. Poelho. Ih, Rodrigo. Cuidado, Rodrigo. Você vai perder toda a sua vida. O seu desafio é não, era não morrer. Mas eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Só deixa eu pegar meu, meu, meu... Seu coala. Meu coalinha, né? Que eu amei aqui. Só vou pegar ele mesmo. Mas você sabe que quando eu pego o coala, mãe, ele some meu chifrão? Seus chifrão? Vou mostrar outra coisa. Pra isso, gente, eu vou deixar a polícia 000 porque vai ser mais fácil. Depois eu ativo a polícia. Tá, beleza. Então, polícia 000 que você também pode fazer isso. Se você tem uma missão, vai facilitar a sua vida. Correto? Aqui, ó. Salvo, você não precisa apertar S pra salvar nada. Só você apertar S que automaticamente vai salvar. Beleza. Beleza. Agora, gente, a gente vai matar uma vaca. Matar a vaca? Não a vacuna. Ah, outra vaca. Tem outra vaca que eu sei. Ah. Sai da frente! Sai da frente! Tá. Isso é uma vaca, por acaso? É. Uma vaca. O cavalo parece que tá dançando, olha lá. Ah, caiu. Tadinho dele. Eu tô falando tadinho, sendo que eu mesma me matei. Pois é, eu também queria entender, Rodrigo. Qual é a sua questão, hein? Pra isso, a gente vai matar uma vaca. Eu vou pegar essa branca aqui, porque eu não sei que vaca precisa. Essas vacas, por acaso, estavam jogando bola? Acho bacana. Aqui, ó. A gente pega uma vaca. Eu vou subir na vaca também, mas eu acho mais fácil não subir aqui. Ah. Além de ter um pescoço gigante, agora você tem pernas e braços gigantes. Aqui, ó. Ele ativa a cutscene, né? Mas aparece, só que ele não spawna, né? As obelícias. Entendi. As obelícias aparecem ali, mas não vai acontecer nada. Mãe, ele tá usando um óculos VR. Nossa! Que chique. Não deixa o Google ver isso, senão ele vai querer um. Vai roubar essa vaca. Ah, não. Até a vaca tem um VR. Espera aí, deixa eu pegar a vaca. Aqui, ó. A gente pega a vaca, a gente passa perto dela usando um shift. Porque daí a gente vai pegar ela e correr ao mesmo tempo. Daí, nesse processo, durante isso, você pega um dorido e come. Se você quiser. Mentira, não. Daí, durante o processo, você pega aqui a vaca, né? Começa a andar pela água. Se você quiser, você pode aqui, ó. Passar pela vaca. Fiu! Daí, a gente vai aqui, andando pela água, né? Eu vou pular. Deveria ser, nadando pela água. Mas tudo bem. Você vai andando pela água, porque ele anda. Aliás, não contei pra vocês, né, gente? Esse barco é só de DLC, né? E a gente vai passar pra cá. É bem longe do local. Bem longe. Mas ainda bem que a gente é bem rápido. Ainda bem. Ainda bem que ele corre um bom tantinho. Um bom tantinho. Pra tá até doendo, meu Deus. De tanto ficar apertado o chip. Coitadinho! Olha, eu acho que esse bicho já vai tá aqui, gente. O rinocerante que a mãe chamou de elefante. Não. Você chamou do que mesmo? De hipopótamo. De hipopótamo. Pra quem não viu, no outro vídeo, dá uma olhada. Porque eu, infelizmente, confundi. A gente vai botar uma vaca aqui. Olha, coloca a vaca. A gente vai botar uma vaca aqui, ó. Mas ela saiu da Leticina. Não, mas tá apertado ainda o botão. Ah, tá. Não tem problema. A gente vai vir aqui, ó. Daí, olha. A gente tá aqui na novela. O Dumbo ficou... O Dumbo ficou ali, no meio. Mãe, mãe. E agora, mãe, a gente vai ter que derrotar isso? O que é isso? É um Megazord dos bichos. O Megazord dos bichos. É, é um Megazord dos bichos. Quem lembra do Megazord? Só que, mãe, é um pouco diferente aqui. A gente, mãe, aqui é um pouco diferente. A gente sobe mesmo. A gente controla. Falei. É igualzinho o Megazord. Quem é o Megazord mesmo? O Rodrigo não sabe quem é o Megazord. Gente, escreve aí nos comentários quem é o Megazord pro Rodrigo. Pro Rodrigo saber quem é o Megazord. Gente, se a gente tentar ir pro futuro, assim, tipo... Eu acho que você vai sem nada. Porque quando você vai pro futuro, que você tava com o Koala, você foi sem o Koala. É, mas vamos tentar, vai. Então vai, vamos tentar. Vamos ver se dá certo. Essa loucura que você tá querendo aprontar por aqui hoje. Ah, mas aí você tá pedindo, né? O que eu tô pedindo? Ah, só que ele tá morrendo. Cadê? Mas já pega. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha seu like. Tchau, fui! E se vocês querem mais loucuras, assim, do Rodrigo, não esquece de ativar o sininho. Tchau! Cadê o Dumbo? Dumbo! O Dumbo!